Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra preencher minha sobrancelha, pra arrumar ela e deixar ela bem bonita, bem marcada e definida. Algumas meninas já estavam pedindo pra mostrar como que eu faço pra preencher minha sobrancelha e é algo que eu tenho feito, assim, há um tempinho atrás eu não gostava muito de preencher a sobrancelha, porque eu sempre achava que ficava muito marcado e você vê como que as coisas mudam, agora eu não consigo mais sair de casa sem preencher a sobrancelha, porque faz muita diferença, parece que eu tô pelada, assim, porque eu tô gostando da sobrancelha bem marcada, bem definida e faz muita diferença, a gente fica bem bonito mesmo. Então eu espero muito que vocês gostem, se vocês quiserem conferir como que eu faço pra preencher minha sobrancelha, é só continuar assistindo esse vídeo. Você não precisa usar um trio ou aquelas coisinhas de sobrancelha específico pra sobrancelha, você pode usar uma sombra que você tem em casa, desde que ela seja opaca, tá, sem brilho e seja um marrom mais acinzentado. Claro que isso vai variar também, dependendo do tom do seu cabelo, se você for ruiva, você vai usar um tom de marrom mais quente, varia, mas normalmente morenas e loiras usam um marrom mais acinzentado e você vai ver qual tom vai ser melhor pra sua sobrancelha dependendo do tom do seu cabelo. Gente, pelo amor de Deus, nunca, nunca na vida passe sombra preta, lápis preto na sua sobrancelha, pelo amor de Deus, fica horrível e fica muito artificial, vai parecer que você passou aquele canetão ou delineador na sobrancelha, fica muito feio, fica muito artificial, então pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Eu venho com um rimeuzinho incolor, eu passo aqui na minha sobrancelha, esse rimeuzinho, além de deixar a sobrancelha no lugar, vai ajudar a fixar a sombra. Aí eu venho e dou umas batidinhas assim pra dar uma secada nesse rimeuzinho incolor e a sombra não ficar tão forte, tá? Então eu passo assim. E aí, gente, eu vou vir com meu pincelzinho chanfrado e a minha sombra. Como a minha sombra é muito pigmentada, eu só encosto assim o pincel e já sai sombra, tá? É bom, se você não está acostumada pra encher essa sobrancelha, é bom você ir aos poucos, porque no início você vai estranhar muito, porque normalmente você acha que fica muito marcado, não sei o que, mas depois você acostuma, tá? Então vai aos poucos, pegando pouca sombra, você vai acabar acostumando. Então eu venho aqui, eu gosto de começar daqui de cima, tá? Normalmente as meninas começam embaixo, mas cada um se adapta ao jeito que prefere, né? Então eu gosto de começar aqui em cima, arrumando aqui em cima, aqui na minha sobrancelha. Então eu sigo o formato natural da minha sobrancelha, tá? Ela já tem esse formato, sempre teve. Então eu sigo esse formato natural. Aí eu gosto de pentear, pra ver como tá ficando. Aí eu vejo, ó, que aqui, tá vendo? Aqui tá um pouquinho falhadinho, então eu venho e arrumo. Aí aqui no início, gente, da sobrancelha, como eu já fiz o tracinho aqui embaixo, eu faço um tracinho em cima, tá? Arruma aqui o início. E aqui, ó, eu vou fazendo assim com o pincelzinho pra cima, tá vendo? Que eu vou passando o pincelzinho pra cima. E aí, gente, depois de marcar, eu gosto de vir com um pincelzinho assim, uma base ou um corretivo. Eu passo aqui embaixo. Você faz antes de fazer a maquiagem, né? Não no meu caso, porque vai estragar tudo. E passo aqui em cima também, ó, pra deixar bem bonito. E dá aquela impressão que você fez a sobrancelha, tipo, hoje, sabe? Quando você faz a sobrancelha e que fica mais claro. E daí você pode espalhar com o dedo mesmo, ó. Eu vou espalhando assim com o dedo mesmo. E isso faz muita diferença, gente. A sobrancelha fica bem mais definida, tá? Eu vou espalhando assim com o dedo mesmo. Eu não sei, parece que na câmera tem uma mais escura que a outra, mas não tá não, tá, gente? É porque depende do jeito da iluminação aqui que eu fico. Esse lado pega um pouco mais de luz, parece, não sei. E dá uma diferença, assim. Se vocês gostaram, deixa seu like pra mim, se inscreve no canal aqui embaixo. Não se esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo também, dizendo o que você achou. Se você gosta de preencher a sobrancelha, comente aqui embaixo, tá bom? Um big beijo. Fique com Deus e até os próximos vídeos. Bye!